Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos do Nado, seja muito bem-vindo. Galera, eu tô trazendo o gameplay de Young Beards Transformers a pedido do assinante Zé Carlos Figueiredo. Peço desculpa pelo barulho ao fundo, é porque eu tô em casa gravando aqui e realmente não tem jeito. Sempre tem um barulhinho. Mas vamos fazer os primeiros minutos e ver como o jogo vai sair o desempenho no Moto G5. Espero que vocês gostem. Um abraço e gameplay pra vocês com muito carinho. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.